. Meu nome está um bico. Olha, eu me lembro há muito tempo, assim, eu fui lá até a aldeia, muito em sua casa. Eu me lembro daqueles que eu falei da terra lá, sem perder meu pai, meus tios, tudo era central lá. Era central. Aí depois meu pai morreu, apareceu e enterraram meu pai lá. E meu vô também, meu pai deles também enterraram lá também. Muita pessoa enterraram lá. Aí, eu vou falar de novo, eu repeti aquilo que eu falei esse tempo. Eu me lembro que eu falei contigo naquele dia. Então, eu esperei muito, para marcar minha terra lá. Terra indígena, caritiana, antiga, onde meu pai morava, meu vô morava, minha mãe morava, enterraram lá todo, o pessoal morreu lá. Hoje não tem mais cemitério, porque para acender, eles tiram todo o autômbro lá. E plantar sujo, e plantar todo o capim. Então, acabou. mesmo assim, eu estou querendo a minha terra. Todo mundo quer a terra da gente. Né? Então, eu tentei muito, eu falei muito, antropólogo, eu levei da antropóloga aquele dia. antropóloga, e outro antropólogo, parece que jogou o documento dela. O nome de antropóloga, é Andréia. Aquele que ajuda a gente. A outro, outro, eu acho que jogaram aquele documento na terra. Então, gente, esse aí, problema, né? Então, até hoje, eu estou tentando marcar a nossa terra. Eu estou querendo marcar a terra. Então, hoje, afinal, o governo federal, não quero mais ajudar índio. Ele ajudava muito. O federal ajudava muito o índio. Até hoje, está fracecendo. aí, não dá para esperar mais. Eu estou lá ainda, na minha terra. Eu estou lá perto do meu pai, eu fiquei lá, esperando a notícia federal, e, marcar a nossa terra. Nada. Nada. Então, eu quero o pessoal me ajudar. Alguém tem muito pessoal bom para índio. Ajuda outro. Isso, eu quero ajudar. Isso, o pessoal quer ajudar comigo. Deus ajuda eles também. Deus ajuda a gente. Deus não quer o pessoal fazendo coisas ruins, não. o outro, não. Roubar a terra. Pegar a terra do outro. Pegar as coisas do outro. Deus não gosta disso. Por que governo, presidente, hoje, está falando mal índio? Índio. Índio não produzia. Não tem planta. Ele falou isso. Por quê? Índio não produz. Não tem trator. Não tem máquina. Não tem nada. A gente trabalha com a mão, não vende nada. A gente trabalha muito com a mão, braça. Não é trator. Aí não vende. Por isso, por isso o governo, está reclamando o índio. Não é assim. A índio trabalha assim. A índio não para. Trabalha mesmo. Entendeu? Porque a índio não tem trator, não tem nada, não tem ajuda, não tem apoio, entendeu? Isso que é ruim para índio. Até hoje, governo não ajuda índio. Agora pior. Ele ajudava um pouquinho. Agora esse governo, Bolsonaro, não ajuda nada a gente. Até hoje. Está falando mal gente. Não é assim não. O chefe, toda gente, chefe da gente, não fala mal o outro não. Não fala mal. Ele, chefe do nosso. Mundo. Ele gostava, ele gostava da gente, mundo. Não é jogar fora a pessoa não. Ele, como ele lá no Deus. Ele ficar aqui, como um Deus, ele. Gosta a pessoa, todo mundo. Ajuda a pessoa, todo mundo. isso pensa deles. Isso é bom para eles. Agora, como a gente está fazendo hoje, não é bom não. Não é bom não. Esse governo, para mim, não é bom. Eu não gostei não. mas a gente voltou com eles. Mas depois, eles não gostam da gente. Agora, a gente, está fora deles. Até hoje, está falando mal gente. Até hoje, ele quer tomar a terra da gente. Não quer barcar mais terra. Não quer ouvir, mas a gente está falando. A gente, como animal com ele, ele não pode ser isso, não. Eles têm que gostar ainda. Eles têm que gostar todo o povo. Eu estou querendo isso. Eu quero minha terra. Eu quero. Eu não estou roubando nada. Onde meu pai enterrava, onde minha mãe enterrava, meu irmão enterrava, meu avô enterrava. Eu estou abrindo lá, a aldeia lá. Meu irmão, eu sou bacana. Certo? Até hoje, eu só lembro do meu pai, meu avô. Eu choro ir lá, em cemitério, que eu vou ir para lá. Não tem mais cemitério dele, não tem nada mais. E pessoal, sou capim. Sou bojo lá. Por lugar do meu avô. Por lugar do meu pai. Certo? Esse é doído para mim. E doído mesmo. Pessoal de vocês, não passa como eu, não. Se fosse, nós roubávamos a terra deles também, eu sentia muito desse jeito. Eu passo coisas ruins para mim. Entendeu? Então, isso eu estou falando. Eu não estou mentindo nada. Eu estou falando certo. Bom, Correio Federal. Agora eu vou falar com o NAI. Certo? FUNAI até hoje. Não tem mais ajuda. Não tem mais nada. Só o nome dele é FUNAI, hoje. Hoje, FUNAI está aqui com Porto Verde, se está em Porto Verde, não é mais FUNAI para mim, não. Esse aí, não sei. FUNAI. Só o nome dele é FUNAI. Só o nome dele. Não era tempo disso, não. Era tempo FUNAI. Ajudava aí. E tinha medicamento. E tinha toto, e tinha transporte, e tem toto. Certo? Então, gente, o mesmo não tem isso, tem que marcar a terra. Eles têm que falar. Não tem mais que falar, o chefe lá. Não sei aonde. Eu não posso ir lá. Eu não vi ele. Eu não tenho transporte. Eu não tenho nada. Se fosse eu tenho, gente, eu ia lá falar com eles. Aqueles grandão. Entendeu? Então, isso eu queria pessoal que me ajudasse. Pra me ajudar. Eu estou criando meu filho. Eu estou criando todo meu neto. Meu neto tem muito. Eu sinto muito meu neto. Como que meu dedo vai ficar lá? Aldeia. Não tem mais terra. Aí é ruim pra mim. Aí é ruim pra mim. Isso é o meu pensamento. Hoje. Porque eu estou idade já. Um dia eu não vou trabalhar mais. Vou sentado. Entendeu? Porque eu estou réia já. Eu não aguento mais trabalhar. Certo? Então é isso. Eu sinto muito criança. Está criando. E meu filho está fazendo um menino. Está criando. Meu pensamento é isso. Por isso que eu quero barcar terra. Terra melhora pra gente. Meio mesmo. Por isso que eu estou falando hoje. Difícil que eu estou falando. Difícil que eu falo desse jeito. Eu não estou reclamando nada. Eu estou falando certo. Estou falando certo. Certo? Então. É isso. Esse é ruim pra mim. É ruim. Não é bom não. Porque eu não tenho pessoa como gente que você tem gente. Você tem muito. Por isso que você está fazendo isso pra índio. Índio não tem força. Não tem ajuda. Não tem apoio. Então a gente não faz nada. A gente não fuma. Nem pegou o gado de vocês. Nem pega o biquininho de vocês. De força a gente pega a terra de vocês. Acabava a gente. Agora a índio não. Entendeu? Então é isso. Isso que eu estou falando. Certo? Então é isso mesmo. Eu não estou falando errado nada. Eu quero terra. Eu queria. Pessoa para. Pessoa grande lá. Ajuda comigo. Lá Rio Candelha. Lá Boitão. Sou aqui. Não está marcado. Não está marcado. No branco. Pra mim. A minha terra. Certo? Então. O branco não é. É dele terra. Então. Tudo que eu estou precisando. Não tem pra mim. Lour direto. Filho direto também. Linha direta. Não tem pra mim. Certo? Teste. Lá na minha aldeia. Lá por linha direto. Ele não deixa não. Ele não puxa lá não. Pra ascender. Ele não quer puxar aquele linha pra lá. Pra mim. Ontem eu farei. Funai aí. Funai parou diferente pra mim. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Funai está falando. Eu não estou gostando não. E não quer ajudar hoje. Mais gente não. Funai não. Entendeu? Entendeu? Estes funai novatos. Não conhece índio. Não trabalha do índio. Não conhece. E não costuma ainda. Entendeu? Então por isso. Ele é muito fraco. Ele está falando ontem pra mim. Eu não estou gostando da palavra dele não. O chefe não é assim. O chefe fala duro. Confessa. Direitinho. Não é como falar criança não. Entendeu? Aí é bom pra mim. Então. Por isso. Eu vou deixar. Minha palavra. É. Muito obrigado. Por falar. É. Antigo mesmo. Índio surgindo mesmo. Índio. Tá. Tá. Eu não conheço. Foram muita propina. Foram. Soltar. Dois. É muito grande. É. Muito grande história. Muito. Muito grande história. Certo. Então. Índio. E surgiu primeiro. Certo. Índio surgiu primeiro. Índio surgiu primeiro. Certo. Deus fez terra. Água. Tudo pra nós. Então. Índio. Índio. Ficou primeiro. Certo. Não tem ainda branco. Até o segundo. Um branco. E surgiu. Isso que eu sabia. Aí meu pai me falou isso. Me fez. Feito primeiro. O pessoal dele. Quando Deus foi embora. Ele levou. Que o pessoal queria crescer. Depois deixou dentro dele aqui. O lugar dele. Boitão. Boitão. Então Boitão. Tirou o cabelo dele. Por isso nós. Cabelo do. Neto de Deus. Nós. Caritiano. Por isso que. Eu estou falando. Boitão. Sua que. A aldeia lá. É nós assim. Para nós. É nós assim. Agora para você. Caritiano. Ele. Ele. O pessoal branco. Colocou nosso nome. Caritiano. Certo. Então para nós. Boitão. Sua que. É branco. Por isso. Não sei por que. Caritiano. Então. Isso aí. Então assim. Eu nasci. Para cima. E o Candelha. Lá. É. Nova vida. Lá. Nova vida. Eu nasci lá. Aí. O. Papai. Falou para mim. Eu sei nascer aqui. Eu. Quando a gente nasceu. A gente não viu nada. A gente não lembra. Aí. Pai da gente. Fala da gente. Aqui tu vai nascer. Então. Eu sabe aonde que eu nasci. Papai morava lá. Papai ficava lá. Aí. Eu crescendo. Crescendo. Aí. Eu vi seringueiro. Aí. Eu vi seringueiro. Papai me mostrou para mim. Diferente. Pessoa. Aí. O. Papai falou. Esse aqui. Nosso compadre. Esse. Nosso compadre. Esse aqui. Nosso compadre. Parada diferente. Até. Eu costumei. Eu nasci. Já. Aí. Eu trabalhei também. Seringa. Também. Jogar papagem. Assim. Eu conheço. Pessoa. Marreteira. Comprar. Muito. Bovagem. Muito. Menos. Pouco. Não. Antigamente. Pessoa. Trabalhava muito. Borracha. Só que. Eu não vi. Machadinho. Aí. Papai. Me falou para mim. Papai. Trabalhava. Borradinho. Machadinho. Agora. Eu trabalho. Faca. Até. Hoje. Tá lá. Eu trabalhei. Eu mostrei. Minha mulher. Aqui. Eu estava. Tempo. Eu rodava. Papai. Essa borrada. De fumada. Muito borracha. Eu falei. Minha. Minha mulher. Entendeu. Então. Assim. Aí. Aí. Eu crescendo. Crescendo. Um do seringueiro. Um do branco. Aí. Eu sei falar um pouquinho. Um branco. Todo. Eu brinco com ele. Jogo a bola. Por praia. Assim. Lá da cadeia. Certo. Aí. Tem muita gente. Da primeira hora. Tem muita gente. Da cadeia. Lá. O cara é um seringueiro. É. O cara é um seringueiro. Tem muito seringueiro. O seu pai falou. Como foi o contato com o branco? O seu pai me falou. Era meu avô. Meu avô estava primeiro com o branco. Quatro. O branco matou o meu avô. Quatro. Do cara. No caso da mulher. Do cara do mulher. Aí. Minha avó. Escapou. De quem. Entendeu? Dari Tiana lá. Vem prau também lá. Aí. Depois. Vem a. Meu avô vem de lá. Aí. Chegou aquele. Rio Grande. Também. Com o pão de grande. Como é nome dele. é Jamariz, é Jamariz. Aí meu fô morava lá, eu era um papai pequeno ainda. Aí depois branco foi lá de novo, tacar de novo ele, aí foi de novo a Rio Preto. Aí foi Rio Preto. Ele tá chegando lá, da Caneiro pra cá. Aí morava no Rio Preto, aí branco atrás dele, vem de novo lá, tacar de novo, ele foi de novo, braço no Rio Preto, é, o Carapete três casas. Lá pra cima. Aí morava primeiro lá. Aí depois, 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 aí branco vem de novo atrás dele. Aí vem de novo pra cá. Aí chegou o Carapete tá baixo. Fizemos lá, aldeia lá, tá lá, muita gente lá. Aí depois branco, tacar de novo. Aí meu fô ficava lá, vamos trabalhar com ele. Aí meu fô sabe um pouquinho a palavra dele, né? Falava de branco, começamos a trabalhar, aí o branco mandou tirar oito com o pai, lata. Ele deu muito lata pra ele. Aí colocou o pai, mano. Aí tinha todo. Aí branco falou assim pra ele, você não colocou água não? Se você colocou água, eu vou arrumar você e jogar a cachoeira. Tá bom. Aí não tem nada não. Aí ele colocou dentro aqui, coisa lá. Aí colocou poço. Aí tem fogo, aí acendeu. Bem mesmo. Ah, tá bom, tá bom. Vou desculpar aí mesmo. Assim eu vou pegar os cabacos, né? Ou branco, o tempo. Não é como o jeito hoje não. Querido, não é amigo. assim meu fô, meu pai me contou. Aí papai crescendo, aí papai, o meu fô morreu. É mesmo, ou tosse de doença, matou meu fô. Aí morreu. Aí papai enterrou o pai dele. Aí ficou meu pai. Aí ficou por aí, lá. Onde eu vou entrar. Onde eu vou entrar, a aldeia Andréia, Antropópolis. Mas vai ficar tempo ainda. Aí eu tô grande já eu. Aí conta a história pra mim. Papai tem um medo no branco. Tem medo mesmo. Aí papai falou pra mim, meu filho, ó. Então, quando você tá encontrando, tem que trabalhar. Ajudar ele. Você não vai fazer nada bagunça pra ele, não. Você vai fazer bagunça pra ele, não gosta de você, não. Ele não só ama muito. Não é perigoso, não. A bandeira é fuga. Quando você gosta dele, o resto é com ele direitinho, ele é amigo de você. Aí eu peguei e parava pra fazer. Eu nunca brinquei, não. De jeito nenhum. Eu não brinquei. Fala, chega bem, conhece direitinho. Brinca direitinho. Até hoje. Assim, eu conheço branco. Eu não sei, meu pai conhece, né. Agora que eu vi branco, eu tô contando. Esse rio mesmo, aquele rio onde eu tô morando. Morando. E o candelo. E o cara, eu peguei com a corra. E o cara, eu peguei com a Odecentral, o pígamo. Isso aí é hoje. Você tá falando isso? Central? Nós estamos falando de todo mundo. Isso mesmo. Eu tô contando, não é? Eu tô contando a verdade. Esse aí eu conheci o branco. Agora ele tá conhecendo o branco também. Entendeu? A mesma coisa é essa. Aí depois o papai apareceu. O papai apareceu. Tá primeiro lá. Enterraram ele. Eu enterrei meu pai. O meu irmão morreu agora, né. O José Pereira. Enterrei meu pai, todo lá. Quando meu pai tá morrendo, eu farei também meu pai. Eu falei, pai, aonde eu vou ficar? Não tem mancheve, não tem manchacique. Aí ele falou pra mim, meu filho, vai lá, outro lá no Fiocandeira, lá tem cacique lá. Tu fica primeiro lá. Cinco anos, tu vem comigo aqui de novo. O meu pai falou pra mim. Eu não cumpri essa idade. Eu não cumpri. Não? Não cumpri. Há 15 anos eu fui lá. Claro. Tanto meu pai. O roots passeinero tomou todo lá. Como foi então criou o Calitiano? O povo Calitiano. Como criou o Caritiano? Como criou o Caritiano? E criou o Caritiano? Não. Aí todo mundo casar, né? Todo mundo casar. Tem mulher, aí casar com mulher, aí cria, cria. Aí cresce um pouco o Caritiano. Assim cresce. Assim cresce. E como o Boiatã criou o branco? Como o Boiatã criou os brancos? Como o Boiatã criou o branco? Como o Boiatã criou o branco? Como o Boiatã criou o branco? Boiatã criou o branco? Complicado. Ó. Um dedo deles. Escuta o que eu estou falando. Um dedo de Deus. Ficou aí. Aí quando ele apareceu. Quando eu fui embora. O dedo de Deus falou para o pessoal. Vem cá pessoal. Eu vou conversar com vocês. Eu não vou ficar mais aqui. Eu vou morrer eu. O que está falando. Aí ele mesmo. Aí juntou chefe. Chefe pessoal. Você vai ficar responsabilidade pessoal. Você é chefe. Esse aqui é chefe de vocês. Ele apontou aquele chefe. O nome dele era Ucra. Ucra. Chefe. Tempo. Antigo. Aí ficou. Aí depois. Depois toque. Igual Jesus. Depois toque. Quando ele está falando tudo. Aí morreu. Não morreu. Aí foi embora. Quando ele morreu. Ele falou assim. Pessoal. Quando você vai ao Rio Grande lá. Quando você vir. Pessoal diferente. Não vai. Não vai matar ele não. Se você matar ele. Você vai acabar. É um templo. Aí a cidade conversou. O covencário envolveu. Deus falou. Quando está morreu. Entendeu. Aí quand ele morreu. Morreu, pronto. Aí enterrado ele. Enterrado ele. Aí dá. Dado. Conhece Sapaoma. Eles também. Quanto ele enterraram isso ai. Sapaoma. 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 Cresce. Por isso nós respeitamos muito Sabaoma. Nós não derrubamos Sabaoma não, nós. Não podemos mexer, não. Quem mexer Sabaoma não morrer na hora. Não fica muito tempo, não. Para nós, né? É a nossa alheia. Sabaoma é um grande, entendeu? É eles. Aí, depois, o pessoal foi lá. Assim que criaram o grande. Aí, quando o pessoal caritiano foi lá, o pessoal criou. Foi lá, e o grande estava pessoal diferente da roupa assim. Não é roupa assim, não. Estupa. Pelo pouquinho aqui, arma de arapão. Joga a gente, ele puxou a gente assim, com corna, igual peixe. Antigamente, isso. Não tem arma ainda não. Aí, depois, as pessoas mataram ele. Não veio um ele. Aí, o grande foi embora. Aí, chegaram lá. Aí, contaram para o chefe lá. Aí, o chefe falou. Por que você matou esse cara, pô? O chefe não falou. Você não vai matar nada não. Agora não vamos acabar. Agora não vamos... Vocês não... 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 Guardaram a palavra dele, não? Ele está falando. Por um cento. Aí, depois, o branco vem com ar. Acabou todo o pessoal. A primeira guerra é isso aí. Aí, quem é esse? O pessoal não sabe ainda não. Aí, depois, depois... não é bom não. Bala. Só bala. Só bala. Antigamente, não tem chumeira não. Chumeira agora, existe agora. Não existe primeiro chumeira, só bala. Riva. Primeiro é isso. Nós falamos de vocês. Sabe por que? Muitor. Nós chamava vocês. É! Porque, quando ele morreu, ele falou. Eu não vou morrer, não vou ficar com um rio grande. Ele fala desse jeito. É. Por isso, nós... Não foi brincar. É. Porque, quando as pessoas não mataram ele, ele juntava a chame. Entendeu? Porque, também, as pessoas matavam. Aí, nós viramos índios. Entendeu? Assim, a pessoa branca, ele sente. Periga o tempo. Muito. Muito, 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 muito perigo. Sou bala. Sou bala. Sou bala. Sou bala. Sou bala. Sou deus. Quem sabe, né? Sou bala. Aí... Isso que eu não sei muito, não. Papai me contou assim. Meu avô... Foi lá, branco. Falaram com o branco. O pai... A gira dele. A gira dele. Aí, branco. Que... Que... Mataram ele e falaram, não. Não chamaram, não. Um... 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 Meu pai contava para mim. Um... Antigamente, eu não sei muito, não. Papai contou para mim histórias. Aí padre, lembra padre Tiquinho, padre diretor, padre de Ângelo, e morreu também, padre de Ângelo, eles aí matiçavam a gente, entendeu, eles foram lá na aldeia, papai, joão de papai, padre diretor, padre Tiquinho. Aí para Deus, e conversamos com Deus, e cantava, e colocou água aqui na cuia, assim, colocou a cabeça, assim, não é, eles maciçavam, padre maciçava a gente, aí colocou o nome, aí padre colocou o nome. Qual é o seu nome em caritiano? Talmigna, meu nome Talmigna, papai colocou, meu nome Talmigna. E quando você quis, quando você teve vontade de ser cacique? Não é, papai não é cacique? Aí eu queria meu irmão Pereira, eu falei, Pereira não sabe, cacique não, ele não sabe, ele não sabe, dirigir pessoa, ele muito, não sabe, né. Aí colocou, meu irmão me colocou para mim, meu irmão Rodrigo Cacique, né, pronto. Aí eu fiquei, fiquei, muito pesado, gente, cacique, muito pesado, dirigir pessoa não é bom não, trabalha muito, outro não vir, outro mal, outro bom, cacique. O chefe não briga não, depois chama de novo ele, depois chama ele, dá conselho, não assim não, assim não, assim não, né. Ele até, um bom pouquinho. Então, assim, peço. Pois é, tem que saber dirigir pessoa, tem que saber. E quando você se tornou pajé? Pajé, mamãe, mamãe, né. A mamãe era pajé, pajé era, né. Então, nós, pajé, muito complicado. Tem espírito. Igual a gente também. A gente não morre, quando você morrer, você não vai morrer, não. Você vai ficar com a tua alma. Para também. Igual a gente. Mamãe achava essa pessoa. Eu adoeci, eu diarreia, eu, né, eu muito diarreia. Aí, depois, foi lá na banheira, mamãe foi outro banheiro. Foi longe um pouquinho. Aí, espírito fez mamãe. Porque até menino tem doença. Aí, mamãe chamou eu. Aí, chamou meu nome, tá amiga, vem cá, né. Aí, eu fui lá. Aí, eu vi ele diferente. Não tem roupa, não. Tem cinto, tem focar, tem colseiro. Aí, olha, tem gente, isso aqui, mãe. Não, isso aqui, médico. Tá falando. Olha, olha. Cospi até o ano. Ele cospi meu ano. Meu tripo ia sair um pouquinho desse tamanho. Aí, ele cospi, tô melhorando. Melhorei. Aí, depois, foi lá em casa, eu falei ele pra mãe, quem saiu, mamãe. Não fala mais, não. Esquece esse daí, mamãe falou. Não pôs falar, não. Mas, mamãe falou, pronto. Meu irmão já era. O pajé também, meu irmão. Aqueles que mataram ele. Aí, quem matou meu irmão. Aí, depois, depois. Eu cresceu, né. Aí, meu irmão me mostrou também. Meu irmão. João. Mãe dele, João. Assim, eu vi ele faz. Aí, meu irmão falou pra mim. Meu irmão. Essa aqui é pedra. Não é pedra daqui, não. Aí, ele colocou a mão dele. Não tem mais pedra. Faz de novo, eu falei, né. Aí, ele faz de novo daqui. Assim, traz pra você também. Me dá sua mão aqui. Aí, ele colocou o peso na minha mão. Aí, faz assim. E colocou na mão dele assim. E tá mais pedra. Assim, eu virei pajé. Aí, depois, eu ganho. Eu tô grandinho. Já dez anos. Quatorze, quinze anos. Eu virei pajé. Eu vi também, gente também. No mato. No mato. Espírito. Entendeu? Eu não tô falando errado, não. Tô falando sério. Assim, eu virei pajé. Não virei muito, não. Virei pouco. Refrato. Pois é. Aí, só. Isso mesmo. E você conversa com os espíritas? Conversa. Conversa? Até hoje. Até hoje, conversa. Eu não trabalho sozinho, não. Trabalho com o Cristo bom. Não o Cristo mal, não. Trabalho com o Cristo bom. Mas eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Só também te molho. Eu não vi nada, não, cara. Pois é. Então... Pois é. É disso, não é, seu nome? Isso. Pois é, Deus. É isso aí. E o que que os espíritos falam pra você, quando você conversa com eles? Ah, o espírito tá querendo xixa. O espírito tá querendo carne. Por isso que eu tô fazendo carne lá. Você não viu, não, né? Você não viu, não. Um dia eu vou chamar você, entendeu? O senhor, eu vou chamar o senhor lá. O senhor vai ver lá. Festa grande lá. Boa. Eu vai ver. Eu vou chamar ele. É. Vou chamar ele depois. Eu vou chamar o senhor. Certo? Aí tu vai ver lá. Muita gente sentar assim, o pau cumprido assim. Abre cumprido. A gente reza. O remédio que você falou que você fez, também, vai até e entregou pros espíritos. Então, entregou pro espírito que tá aqui, a época. Já. Não, ele que me mostrou. Que ele me mostrou. Ele tá falando isso. Espírito que me deu pra mim. Entendeu? O espírito me falou. Nós, ó Deus, nós queremos mostrar sua cruz. Não estima dada a nosso pai, não. Nosso irmão Jesus. O pessoal branco tá estimaando ele. Entendeu? Todo mundo sabe isso. Entendeu? Por isso que tem doença pra nós. Nós ia acabar. Mas a gente ficou. Eu começava chorando, chorando, chorando mesmo. Porque nós, aqui, de Porto Velho. Aqui é a nossa cidade. Entendeu? Tem ainda. Tá pensando, vou embora, tá aqui ainda a doença. Entendeu? Tem ainda aí. Como foi que o espírito te encontrou pra te dar o remédio? Bom, tem o nome dele, eu não vou contar, não. Aí entregou pra mim. Mostrou remédio bom, remédio próprio. Então eu guardei. Aí eu fiz tudo, porque foi tomando banho. Foi tomando banho e se fulha. E tem muito ainda remédio pra me estourar. Toma em pé, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu sei que você tá de folga, né? Aí eu vou chamar assim, ó. Tô cantando, tem que cantar. Em vez de tá cantando o tempo, quando está aqui, esse pé, ele cantava. Ele cantava, ele cantava a doença. Ele cantava, a mulher dele doente, ele cantava. O filho dele doente, o filho dele, o Tadá. Quando está aqui, o filho dele, o Tadá. Um filho. O filho do Deus, o Tadá. Então é isso. Pro Covid, tem o canto de cura, não tem? Oi? Pro Covid, tem o canto de cura, não tem? Tem. Tem. Isso eu tô falando. Você pode cantar? Pode. Pode? Pode, se eu quiser. Pode cantar então. Porque aí quem tiver ouvindo depois, pode ficar também protegido. Tá. Tá? Vou cantar agora. Tá. Não é minha. Entendeu? Eu sou fácil. Entendeu? Quando ele tá aqui, ele cantava isso aí. Ele canta. Não é canta, reza. Esse reza. Vai jogar doença. Vai tirar doença. Aquele cara tá doente, vai levantar. Vai melhorar. Certo? É isso que eu vou cantar. Quanto doença tá doendo, tá doendo, ele tirou. Esse reza tirou. Essa doença. Não tem mais doente, não tá doendo mais nada. Entendeu? É isso aí. Assim. Eu vou cantar agora. Certo? É isso aí. Eu vou cantar agora. Eu vou cantar agora. Eu vou cantar agora. Eu vou cantar agora. Atene-me a corajada. Amém. 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 de palhaço para a doença. Aí a doença foi embora, saiu todo contra a pessoa, certo? Deus te canta isso, quando está aqui. Aí a gente guardava a canta dele. Muito respeitado, muito mesmo, não é brincadeira não, certo? Não é brincadeira. Eu estou cantando agora de Deus, porque eu não estou com a mulher, eu estou livre. Quando a gente andar com a mulher, não pode cantar. Não pode, entendeu? Eu vou cantar mais uma, para te alegrar, certo? Essa aí vai ter, é igual a gente reza. Aí frio, aqui doença faz frio. Música 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 Quem ensinou para você esses cantos? Quem ensinou comigo? É. O Espírito. Entendeu? É, tem muito. Não tem pouco, não. Tem muito. É, Zizino, os Espíritos mandam algum recado para os brancos? Tem a dar recado para engorrar o Espírito. Manda. Recado. Recado. Manda. 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 Que recado que os brancos têm que ouvir? Bom, ato silencial. Ele não faz ser mal nada para a gente, não. Certo? Espírito não faz ser nada mal para a gente, não. Ele fez boa para a gente. Certo? Ter outro espírito mal. Agora tem espírito bom. Eu não estou andando em pista mal, não. Eu estou andando em pista mal. Certo? Eu não chego com ele, não. Eu não gosto. Porque estou mal. O que é que os Espíritos mandaram dizer para os brancos agora? Eles falaram alguma coisa? Se os Espíritos querem dizer alguma coisa para os brancos? Ele está achando bom. Porque você quer ajudar a gente. O teu coração é muito bom. Igual a ele. Igual a Jesus. O Cristo não é mau. O coração dela também. É muito bom. Não é muito apertado. Não está perto. Está perto. E você? Ele está gostando. A pessoa ajuda a outra. Ele gosta. Certo? Você está com ele. Se você está com o mal, você é mau. Você não quer ajudar a outra. Entendeu? Assim. Quando você está em pista bom, você quer ajudar a pessoa. Certo? Não vou não. Muito obrigada, né, Cezana? Você quer mandar algum recado? Quer dizer alguma coisa para as pessoas que vão ver depois? Como é que é? Se ele quer dizer alguma coisa, para quem vai ver? Se ele quer dar algum recado dele para as pessoas que vão ver. Mandar recado. Mandar recado. Mandar recado. Mandar recado. Mandar recado. É disso. Eu não sei. O Raimundo está aqui com a gente. Está aqui com a gente. Ele manda, sim, ele manda, mas você não conhece não, entendeu? Ele, pra mim, vai parar hoje, vai parar mesmo, a tua esposa também vai parar. Tchau, tchau.